Tem quanto aí ô desgraças? Agora não tem mais não mano E é que não Muito bom cara, não me arrependo de ter comprado E tipo é custo benefício do caralho Você joga em qual volume? Cara, volume é muito relativo Na configuração que você faz de Windows Driver de som Mas em jogo eu jogo em 3 Por conta da minha configuração Obviamente Tipo você comprar esse mesmo fone que o meu Você não vai jogar com volume 3 Igual eu Porque tem que fazer a mesma configuração Então tipo Esse bagulho de configuração de som é muito pessoal De cada um, de cada computador Blá 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 Entendeu? Não acho que existe tipo um padrão Tem que pregar o olho Tentei e apaguei velho Tentei hoje Tchau Dado pra agulha Dado pra agulha Dado pra agulha Dado pra agulha Sim Missão de 6x Agora você está no hole Deixa eu ver o Deixa eu ver qual quarta que eu estou Eu estou na agulha Não é que eu estou na agulha Não, eu ia perder um round Sabia Voltando Aí, bota esquerda Sobe aí, bota esquerda Tô dentro Tô dentro, ué Tô dentro, ué Tô dentro, ué Correu 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 É pra avinhar? Ou você entrou no meio então? Isso que é meio? Sei lá Não é lá Tem ele Ele já foi o agulha Não foi vindo Ah, dois roli Ele foi agulha Não quer ninguém Vai comer aí, meu naib Na fogueirinha aqui, ó Sofrendo com ascilações em seu ping? Não ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações Ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames E o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso De seu teclado para que sua performance No jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Quando é secundária É porque eu vendi a primária Então, cara Noia Noia Crack Maconha Pó Não é possível Vocês usam muito Piscina Beleza Lá em cima Lá em cima já está mostrado Ah, mas aí eu pidei o restante do estilo da QBZ Ah, mas ele é burro Ele não sabe dessas coisas Ali, né? Ele pode ir perto da outra escada aí Ah, agora ele deve estar no chifre ainda, na câmera lenta Ai, o cara matou Piscina Alô? Flashbomb LTZZ mandou um real Bom dia, pauzinho Vendeu sua conta Matheus, tá ligado que dá pra mandar áudio no Pix agora, né? Manda dois aí e grava um áudio pra você ver, Matheus Imitando o pauzinho aí Tem capa no cara da base O cheitech da base tomou cá Matei o base Olha onde ele tá Olha onde ele tá A placa roda quais jogos? Minecraft Crossfire Combat Arms Point Blank Só jogo atual, mané GTA San Andreas Caralho, dois dando a base, mané Não é nem mesmo Dando a base, 40 GTA Vice City É, mané Vice City Stories Bully Resident Evil 4 Mas não é o remake É o 4 GTA 5 a 40 fps na resolução 1024 Procurando o zp mais barato que a z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Ó Porto meu Portinho Carai Mateus Vou roletar na roleta x aqui então, mané Pô, mãe Só Desses dois eu já paguei, mané Já Eu Caralho, eu tô gago Porra, fiz oito flexão já, Mateus Então eu já paguei tudo que você mandou aí, mané Eu tenho um capa de 25 desse cara Mentira, depois eu faço mais Tô dando um do ar Falei Ponte direita Ah meu d... Que cara do que a pessoa tá cuidando aí, mano? Falei Falei Tem um cara manjado Manjado do ar Tem gr aqui Falei 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 Com grenades! Caralho! Mais um! Mais um! Ponte! Ponte nossa! Ponte nossa! Missão de sucesso! Coelho! Coelho! Caralho! Se for valendo água, você vai ficar devendo! Coelho! Eita! Tem lá na caixinha, cara, da base! Cara, eu acho que passou um cara no lugar menos 90! Flashbomb! Fire in the hole! Ah! Bem, porque as mulheres do Youtube que viraram mãe não começaram a fazer vlog falando como é ser mãe? De percepção! Oi! Oi! Nossa, velho! Tá dando calor agora! Tem lá na caixinha! Ganhado! Negativo! Tem lá na caixinha! Tem lá na caixinha! Tem lá na caixinha! é isso é uma granada e aí oi 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 e aí se na 30 achei a cara do beio matar manhã tá parado na casa e tem top 100 só joga já com a madeira boneco padrão mas você tem que ser bom para isso né se você tiver mira pra isso fora da eu posso fazer tudo nesse jogo basta você ser bom mas você vai estar em desvantagem é e e e e e e e e Caralho, dois dá, cara Dois dá, dois dá, dois dá Um em cima do bombe, dois bombe Caralho, dois dá Você pode calar A ponte, pisou Ninguém mais manda Pix a anal gr Bora, tropa, lança o Pix Para o pauzula Tô enchendo o saco pra caralho, não, mano Te manda Pix a de voz Vou cantar major RD Aí, ó Tá aí dando a bunda Tô cego pra caralho Que? Tô muito cego Faz bem feito Salve, Gabriel Caralho, tal do L Valeu pelo sub Como é que eu já pago? Lembrando que sub é 10 fleca Esse é quanto tá fake, hein, velho Mas ele é ruim até na Smurf Tô um pisadão Eu? Aham Aqui na minha tela não pisou não Parecia que a pica tinha batido no chão Caralho Vai abrir teu fundo aí, Leon Que isso, Leon Abriu o fundo Caralho, traçou ninguém Sofa Ai, gente, eu já pudei na boca Meu Deus Olha a cara Faz um ponto Casa de la macuba Tchau Tchau Tchau